E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Poco F3, que eu peguei em um preço sensacional. Vou falar pra vocês qual foi o preço total que eu paguei nesse dispositivo pra poder importar ele, juntamente também com a taxa. Será que ainda vale a pena comprar esse dispositivo em 2022? Te conto agora. Sapeca a vinheta. Bem galera, se vocês se interessarem pelo Poco F3, lembra que tem link dele aqui na descrição. Já falo na lata pra vocês, somando o preço desse dispositivo aqui com a taxa de importação. Eu paguei, acredite se quiser, R$ 1.367. Agora imagina em pagar R$ 1.367 nesse dispositivo aqui. Bem, eu consegui isso porque justamente no dia da promoção, isso, tinha promoção, tinha o cupom de desconto e claro, o dólar tava muito baixo. Então se você não quiser perder também essas promoções com cupom de desconto, tá de vacilo? É só entrar aqui pelo link que tem na descrição dos nossos grupos de cupom de desconto, tanto pra WhatsApp como também pra Telegram. Então o aparelho custou muito barato pra mim. Outra coisa que é muito barata também, aliás é de graça, é o seu like. A sua inscrição aqui no canal nos ajuda a alcançar novas metas. E também não esquece de ativar o sininho de notificações. Valeu pela parceria. O Poco F3 é um dispositivo que na minha opinião ele é razoavelmente fino, como vocês podem ver. Ele é um aparelho também que eu achei muito bonito, exceto por esse nome aqui, Poco, ó, bem grande aqui, como vocês podem ver. Eu acho esse daqui totalmente desnecessário, apesar de eu achar o módulo de câmeras aqui bem futurístico. Gostei disso aqui. E também dele ter vidro, tá certo? Mas é um vidro que não é fosco, então qualquer coisinha, ó, fica marcas de dedo. Mas eu achei o aparelho em si bonito, essa cor azul também. Acho até o preto e o branco mais bonitos. Aqui, como vocês podem ver, ele tem um sensor de pressão digital que funciona muito rápido, ó. É um clique e desbloqueou. Eu mesmo prefiro sensor de pressão digital aqui na lateral do que, por exemplo, na tela. Apesar dele ter uma tela AMOLED, dava pra colocar um leitor de pressão digital aqui. Eu não cito falta nenhum, ó. É só dar um clique aqui no fisco que desbloqueia muito rápido. E eu também gostei muito da pegada dele. Apesar dele ser um aparelho bem alto, acho que dá pra segurar ele de boa justamente porque ele possui aqui os cantos um pouco arredondados, né? Tanto na parte esquerda como também na parte direita. A tela dele chama muita atenção. A tela dele é muito bonita. E o aproveitamento é sensacional. Aqui na parte de baixo o queixo não é tão grande. Ele tem bordas razoavelmente finas. Assim também como o furo pra acoplar a câmera frontal, ele é muito discreto. É muito massa assistir qualquer tipo de conteúdo aqui nessa tela. E ele também tem uma taxa de atualização que pode ser de 60 Hz ou então 120. Daí você tem essa fluidez aqui a mais, ó. Pra você alterar, porque não vem, vem em 60. Você vem aqui nas configurações, tela. Aí você vem aqui, ó. Em taxa de atualização, ele vem aqui em 60. Você coloca pra 120. Daí você tem um smartphone bem mais fluido por conta dessa maior taxa de atualização. Esse dispositivo conta com três câmeras, segundo a própria Poco. Em que a lente principal, ela tem 48 megapixels. Você pode tirar uma foto com a lente cheia, né? Com essa alta resolução. Ou você pode usar o esquema de quad pixel. Combinando quatro pixels em um. Eu te aconselho a tirar a foto realmente em 12 megapixels. Pra você ter uma foto de melhor qualidade. Eu já falei aqui por diversas vezes que a questão de ter muita resolução. Eu acho mais viável pra, no caso de você querer imprimir a foto, tá ok? Temos também a presença das lentes auxiliares. Que é uma ultra-wide e a macro foto. A câmera do Poco F3, galera, é muito boa. Ele te entrega fotos com um nível de detalhes muito bom. Assim também como o balanço de branco. Apesar de eu achar que não é tão natural quanto outros dispositivos. É só uma escolha da Xiaomi, né? No caso do pós-processamento. Manter essas cores que algumas vezes até ficam um pouquinho saturadas. Pra chamar mais atenção. O HDR funciona muito bem aqui também. Clareando onde tem pontos escuros na foto. E claro, diminuindo a exposição em cantos da foto que estão bem estourados. Inclusive você consegue ver esse processo quando ele tira a foto e aparece lá HDR de amarelo. Mas a grande surpresa desse dispositivo aqui, na minha opinião, foi a sua câmera frontal de 20 megapixels. Que traz uma riqueza de detalhes. Ainda mais se eu levar em consideração o preço que eu paguei nesse dispositivo. Eu falei no unboxing, galera. Eu achei a câmera frontal dele muito boa. Justamente porque ela é uma câmera frontal nítida. Traz bons detalhes. Acho que ela só poderia ter cores um pouquinho melhores. Como um balanço de branco ali tendendo pra tons mais naturais. Mas isso é uma questão de preferência minha. Ele grava vídeos em até 4K a 30fps. E Full HD a 60 na câmera frontal. Ele tem uma estabilização digital. É normal, né? Na faixa de preço desses smartphones da Xiaomi. Então a gravação de vídeo sai sim um pouco tremida. Justamente pela ausência de uma estabilização ótica. Detalhe, galera. Eu achei muito estranho quando eu gravo vídeos em Full HD a 30fps. A câmera dá uma cropada. Acredito eu que seja pra justamente tentar estabilizar mais. E em Full HD a 60fps. A câmera abre mais o ângulo. Ele tem 4520 mAh. Um carregamento de 33W. Que no caso ele vai levar aí 1 hora e 16 minutos pra poder carregar. Eu achei razoavelmente rápido. Mas claro que interessa a autonomia. E aqui no meu perfil de uso ele dura um dia tranquilo. Se você não abusar muito de jogos. Ele vira até o dia quase chegando ali a 1 dia e meio. Pelo menos no meu perfil de uso. Enfim, galera. Aqui você vai estar bem servido de bateria. Assim também como carregamento. Mas claro, já deixei minha opinião sobre essa questão de carregamento rápido. Estressa mais a bateria. E a autonomia dessa bateria, a saúde dela, né? Degrada um pouco mais rápido. Justamente por conta da alta intensidade de carga. Mesmo que o aparelho dê suporte pra isso. Mas claro, é muito bacana você carregar bem rápido, né? Outra coisa que estamos bem servidos aqui é no seu chipset. Ele tem o Snapdragon 870. Que aqui na minha mão não chegou a travar nenhuma vez. Tem um desempenho muito bom. A MIUI 3 eu acho que ela tá com um gerenciamento de bateria bem interessante. Melhor até do que a One UI da Samsung. Pelo menos nos meus testes aqui, tá certo? E cara, você não vai ter dor de cabeça com questões de travamento. Pelo menos até então, aqui na versão da MIUI que eu tenho, né? A MIUI é tipo a One UI, cara. Às vezes a Xiaomi lançou uma atualização e ferra o aparelho. Um colega meu mesmo falou que quando tava testando ele, ele tava na MIUI 2.5. O aparelho esquentava bastante. Aqui eu não sinto ele esquentando muito na minha mão, não. E claro, vamos rodar um jogo aí pra vocês verem todo o potencial gráfico desse dispositivo. Vou rodar aqui o Asphalt 9. Faço questão de mostrar aqui pra vocês, ó, nas configurações que ele tá com gráfico em alta qualidade. E como vocês podem ver, nada de travamentos. Ele roda a 60 FPS. Apesar de a Xiaomi não ter uma ferramenta pra medir a taxa de FPS em jogos que nem a Samsung. Que tem lá o perfil Z, tem o GPU Watch. E olha só aqui, ó, a brutalidade de desempenho desse camarada. Além dele mostrar um gráfico muito bom, ainda tem essa parte de fluidez, cara. Vamos aqui numa corrida que eu quero mostrar o potencial aqui pra vocês. Iniciando a corrida aqui, galera, eu vou até diminuir um pouquinho. Ele também tem som estéreo, tá certo? Com a qualidade boa também. O som sai aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Mas claro, o som aqui de baixo, que é o principal, ele te entrega mais volume e também mais qualidade. Esse segundo som é mais aí pra auxiliar. Mas claro, deixa a jogabilidade bem melhor por conta do som. E galera, é o que vocês estão vendo aí, cara. É incrível a qualidade gráfica aqui, ó. Do Poco F3 no Asphalt 9, cara. Sinceramente, ó, já até terminei a corrida. Eu já testei ele em outras corridas, tá certo? Inclusive com aquelas que tem chuva e ele mostra as gotículas de água aqui na tela. Então, cara, em questão de jogos ele vai rodar tudo e no máximo, pelo menos a maioria dos jogos. No teste de jogos dele eu vou trazer o pior jogo pra você testar em um aparelho porque ele é muito pesado, né? Vocês sabem que eu tô falando do Genshin Impact. Galera, eu vou passar duas perspectivas aqui pra vocês com relação ao Poco F3. A primeira que é a melhor possível, que é a que eu usei e apliquei o cupom, o dólar tava baixo. É muito fácil recomendar esse aparelho, tá certo? Poco F3 é bonito, tem câmera boa, tem bateria boa, carregador que carrega rápido, tem o som estéreo e Snapdragon 870 que vai rodar tudo. Além disso, dá pra melhorar se você instalar a Gcam. Ainda vou trazer esse vídeo aqui pro canal, então já vai se inscrevendo, deixando o like, assinando o sininho de notificações. Faça isso que é de graça e você ainda vai aprender a melhorar ainda mais a câmera do Poco F3. Então, galera, sim, eu indico muito pra vocês. No preço que ele tá atual, que é R$ 1.400 e pouco, se você for taxar R$ 200, R$ 300, aí fica R$ 1.700 e aí já beira o preço do S20 FE. E aí é uma outra história pra outro vídeo, vai ter comparativo dele contra o S20 FE. Vocês não perdem por esperar. Pra quem acha que o S20 FE vai levar fácil, hum, eu não diga nada. Bem, galera, o vídeo foi esse, espero demais que vocês tenham gostado. Me segue no Insta, arroba VilaTec, por lá eu mostro pra vocês as novidades do canal em primeira mão. Tem stories que eu fiz com o Poco F3, claro, não gravei direto do app do Instagram, gravei por fora e subi. E já confesso pra vocês, a qualidade ficou muito boa. Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!